A casa onde Jesus teria passado a infância foi descoberta por arqueólogos na cidade de Nazaré, em Israel. A construção está apoiada em uma encosta rochosa. As paredes são de argamassa e pedra. No fim do século XIX, freiras do convento das irmãs de Nazaré tinham encontrado a casa, mas só nove anos atrás, arqueólogos britânicos identificaram que a estrutura datava do primeiro século da era cristã. Os pesquisadores descobriram relatos de pessoas que viveram centenas de anos depois da época de Jesus e que acreditavam que ele havia sido criado ali por Maria e José. Também foi constatado que o Império Bizantino, que controlava a cidade até o ano 700, decorou a casa com mosaicos e ergueu uma igreja sobre a construção para protegê-la.